Dá tempo aqui, meu diretor? Recado da turma na rede social. Enche o telão aqui. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Um ano novo abençoado. A minha estima por você, sua simpatia e alegria de sempre, junto de toda a equipe. Ligadinha no BG aqui de Jacaraípe, Espírito Santo. Olha a Rize, onde é que tá? Hã? Ela é mãe de quem? O João? Qual o João? Qual o João Marcos? Qual o João Marcos? Qual é o João Marcos? O João aqui, o nosso? O Joãozinho aqui, da mídia? Ah, é? Aí, João. Só sei que tá ralando, hein? Eita, nós. Próxima. Feliz ano novo, Nico. Pra você e toda a sua produção, vocês são nota mil. Estamos mais um ano ligados no BG. Deus abençoe nosso janeiro. Eu sou Sheila País, do bairro Santa Teresia. Família País, sempre com a gente. 2024. Vamos pra cima, Sheila. Boa tarde, Nico. Aqui, Elizabeth, de Caratinga. Gostaria que você mandasse um abraço pra mim, para o meu filho, Victor Hugo, e pro meu esposo, Antônio. Moro no bairro Esplanada. Assisto o seu programa todos os dias. Deus abençoe você e seus companheiros de programa. Elizabeth, obrigado, tá? Beijo no seu coração. Um abraço a todos de Caratinga, aí do bairro Esplanada. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Claudino, do bairro Matinha, Teoflotone. Manda um abraço pra minha esposa, Rosimar, que está aniversariando hoje. Aí está nós juntos, né? Com o nosso filho, Marcos. Marcos Paulo, de camisa branca. Tá aí o Marcos Paulo, o Claudino, a do bairro Matinha, e a esposa, Rosimar. Obrigado pela audiência de vocês aí. Teoflotone está sempre com a gente, né? Próxima. Boa tarde, Nico. A você, equipe. Sou o Cleide, Teoflotone, bairro Joaquim Pedrosa. Manda um abraço pra minha mãe, Vilma. Ela não deixa de assistir seu programa, pois você é aquele que eu sou ali. O que é que eu sou ali? 10 mil? 10 mil? 10 milhões, não? 10 milhões, rapaz. Nossa, Deus do céu. 10 milhões, sabe? Sem ser pra nada. Beijos! Beijo pra você, Cleide. Próxima. Bom dia. Meu nome é Janilson. Mora no Chacra Madalena, em Patinga. Quero mandar um abraço pro meu padrasto, José Norberto. Mora no Vale Verde, em Paba. E também um abraço pra minha mãe, Marlúcia. E minha irmã, Arielle, de Paba. Beijo no coração de todos aí. Vidal, assinou. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Eu sou o Marciano, do bairro Bom Jardim, em Patinga. Marciano, nosso amigo querido. Hoje é aniversário do Eduardo, meu amigo. Dá meus parabéns pra ele aí. Eduardo, parabéns pra você. Em nome do Marciano. Alô, Marciano. Tamo junto lá do BJ. Nico, boa tarde. Estamos coladinhos no BG. Manda um abraço pra minha mãe, Hilda. E meu pai, seu chará Nico. Aí sim, hein? Respeitem os Nicos. Aqui, de Goiães. Goiães, a gente vai estar em breve aí, ó. Em março estarei em Goiães aí, junto com o Pedro Cacau. Alô, Pedrão. Tamo junto. Na verdade, eu vou estar em Sabinópolis, né? Mas passarei por lá. Bairro Aode Pereira. Quem vos fala é o Misa. Ó, quem vos fala. O Misa não é brinquedo, não. Boa tarde, meu amigo Nico. Vulgo Coed. É isso aí mesmo. Parabéns pelo programa de jornalismo, que é o melhor do Brasil. Sou o Ayrton do Santa Helena, mas sou o Cria do Carapina com muito orgulho. Manda um beijo para os dois amores da minha vida, minha esposa Jacira e minha filha Eduarda. Ayrton, querido nosso amigo aí, de longa data, né? No Carapa. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.